VOTCAST E aí, Vinícius? E aí, galera, beleza? Vote pra todo mundo aí. É isso aí! E no programa de hoje, esse nosso primeiro VOTCAST, o VOTCAST de número 1, não poderíamos falar de outra coisa, senão o nome do nosso programa. E você que clicou aí, de repente, clicou na curiosidade, o que é o VOTCAST? O que significa? E nós vamos falar sobre isso hoje pra você que está nos ouvindo aí. E pra nos ajudar a falar sobre isso, temos um convidado super, hiper, mega especial. Ele que é nativo de Arasatuba, porém, mora do outro lado do planeta, lá no Japão, diretamente da terra do Sol Nascente. Ele que deixa Rodrigo Hilbert embejado com tanta beleza. O nosso príncipe asiático, Gustavo Simira. Tudo bem, Gustavo? E aí, Vinícius? Beleza? Tudo bom, hein? Vamos falar sobre essa palavra, então, que minha mãe trouxe aqui pro Japão. Tá sendo difundida aí, né? Tá, tá sendo difundida aqui. É isso aí, é isso aí. E para com esse negócio aí de príncipe do Japão, por favor? Cara, não. A verdade tem que ser dita, né, cara? Quando o Otávio falou, o Otávio falou assim, ó, tem um cara legal de chamar, e ele falou assim, e o cara, além de gente boa, é bonitão. Eu falei, Otávio, mostra a foto. Aí ele mostrou a foto pra mim, eu falei, ah, Otávio, realmente o cara é bonito mesmo. É, tem que corrigir o adjetivo. Eu falei que ele era lindo, que ele é lindo. E na verdade, um dos motivos da gente te chamar pra gravar, é porque é áudio. Porque se fosse vídeo, não ia dar pra nós, né? É muita concorrência, né? Pelo menos no áudio dá uma equilibrada. Tá, tá certo. É porque minha voz é uma bosta. Tá vendo? É um cocô. É nada, mano. É um cocô. Ai, caramba. Isso aí, beleza. E o nosso segundo convidado de hoje, ele que é pai e baterista nas horas vagas, e um bom da baterista, por sinal, que eu já vi tocar várias vezes, Denon, Denis. Beleza, Denis? Bem, galera, com mesa. Tamo junto no Vult, primeiro capítulo, é nosso, primeiro episódio, né? É, finalmente, saiu do forno, né? Depois de um trampo do caramba. Olha a voz de ser caminhada. É uma batida, Denis. Ou o Alexandre Frota, né? Isso, também. Vult? Vult? Vult, meu. Alexandre Frota era satubano. Ô, Gustavão, vamos começar por você, filho. Já que você mora aí do outro lado do planeta, o Otávio me disse que a sua mãe, aí no Japão, tinha um apelido interessante, né? Acho que seria legal você falar. Conta aí pra gente aí. Então, cara, minha mãe trabalhava aqui, né? Aí sempre tinha um encontro com o pessoal do serviço dela. Aí, um certo dia, eu cheguei no churrasco que estava tendo o serviço dela lá, e começaram, ô, Vult, ô, Vult, ô, Tia Vult, que isso aqui? Eu falei, mas que porra? O que que é isso aí? Tia Vult? O que que é esse negócio de Vult? Eu falei, porque eu falo muito Vult. Aí o pessoal começou a chamar ela de Vult. Tia Vult, essas coisas, e ninguém sabia o que que era, o que que significava Vult. Ela que trouxe pra cá mesmo, e aperfeiçoou aqui no Japão. Ai, que massa, né, velho? Caramba. Otávio, conta aí, meu filho, você também? O que a gente procurou aqui, na mega pesquisa científica, técnica, balizada, né, eu encontrei aqui a palavra Vult, o dicionário informal na internet. E o dicionário informal da internet diz assim, até você pode procurar aí, ó, é Vult com acento circunflexo no O, e Vult, e no final. Nossa, até dá tempo, cara. É, tem a grafia dela certinho. Tem até dois jeitos de falar aí, né, pra escrever. É Voti, ou Voter, o que que é? Não, é Voti. Ah, é com I mesmo, né? Com I mesmo, é, não é nem temudo, é com I mesmo. Então, aqui no dicionário diz assim, ó, interjeição usada pelos habitantes de Arasatuba, São Paulo. Exemplo, Voti, você viu aquilo? E aí eu acho que a gente podia discutir agora o como usar o Voti, porque só explicar, assim, cientificamente, não dá dimensão dessa palavra, né? Ó, então já que eu tomei um pé na bunda, agora quando eu olho uma gata assim na rua, eu posso falar, Voti, que gata, meu! Porque antes eu não podia, se eu falasse isso, eu tomava uns tapas, né? É, na verdade... Ela não vai entender nada, né? É, na verdade, ela te dava um mata-leão e te desmaiava, né? Não era só uns tapas. É, pois é, é. Ela era osso duro. Odenão, ajuda a gente aí a desvendar o significado da palavra aí, meu filho. Cara, o Voti é desde a minha infância, né? Desde que a primeira palavra que eu aprendi a falar, que eu sou daqui da Arasatuba, foi Voti, né? Foi Voti! Aí depois foi o papai e mamãe, né? É Voti, papai, Voti, mamãe e por aí vai, né? É Voti e véi, né? Aliás, aqui é na Arasatuba, mas é Voti e véi, né? Voti e véi, isso não, Voti e véi. Ah, legal, é verdade, é bom falar isso aí mesmo, porque também não é só o Voti, né, velho? É o Voti e véi. É o Voti e véi. Arasatuba aqui vai xingar toda a gente aqui. É, tem o complemento. Pô, fala direito o bagulho. Não, e o massa, esse negócio do Voti é tão natural, tão natural aqui pra gente aqui e eu só fui, você fala a vida inteira o Voti, 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 mas me falaram com o quê? Com o quê? Uns 14 anos, mais ou menos. Falaram que isso daí era uma coisa só de Arasatuba. Eu não sabia, cara. Eu também fiquei sabendo isso aí aqui no Japão, pô. Quando o pessoal da empresa da minha mãe falou assim, começou a chamar de Voti, tinha Voti, eu falei, não, esse pessoal é ignorante, não sabe de nada. Aí eu fui pra escola, eu falava Voti, o pessoal começou a me zoar, eu falei, é, melhor parar. É, então, é um negócio tão comum pra gente aqui, que quando falaram pra mim, ó, isso aqui é só a Arasatuba, eu falei, ah, você tá brincadeira, eu acho que não. É normal pra gente aqui. Eu falei, é verdade. Aí, pô, você vai no Google lá e digita lá, e aí, caramba, não é verdade que mesmo. E só fui descobrir isso aí depois de ver, bicho. Eu acho que todo Arasatubaenses só consegue entender que o Voti é daqui da cidade quando alguém de fora fala, né? Olha lá, na minha cidade, o que que é Voti? Na minha cidade não fala isso, mas pra gente aqui é a coisa mais natural do mundo, né? Igual o Denão. É só Arasatuba mesmo? O Denão disse que a primeira palavra dele foi Voti. Com certeza. Foi mesmo. Todo Arasatubense, a primeira palavra dele é Voti, depois é papai e mamãe. Meus pais nem ligaram aqui, falou assim, nossa, que bonitinho, já falou Voti, tá certo, tá errado. Se fala as pai e mãe primeiro, aí ia estar alguma coisa errada, mas o Voti saiu primeiro, então tá certo, sem medo. Outro exemplo é você chegar num bar, né, em Arasatuba, que é um dos lugares mais falados Voti, né, porque é onde chega as notícias ruins e tudo. Não, calma, esse exemplo seu eu vou ter que cortar na edição de novo? Não, não, esse pode deixar, esse pode deixar. Ah, então tá, beleza. Você chega e pede um Guaraná Paulistinha e o cara fala pra você que não tem, aí você fala Voti, véi, tá tirando? Então já é o mais falado já. Você vai pro bar pedir Guaraná Paulistinha? Guaraná Paulistinha, porque Arasatuba não tem quatro, não tem as outras coisas no Tartic, é o Guaraná Paulistinha só. Mas não, mas você vai pra um bar pedir Guaraná? Guaraná Paulistinha, antigamente, quando era moleque, quando era criança. Ah, tá. Era Paulistinha e joia, né? Ah, tá. Ah, e agora, o que você pede quando você vai num bar? Água mineral, né? Voti. Ah. Só água, só. O seu bumbum. Ah, agora sim, estamos tendo uma conversa civilizada, viu? Ô, meu Deus, esse é o programa que a minha mãe quer ver. Com certeza. É isso aí, isso. Ó, o Vinícius tinha anotado mais exemplos aí, ô Vinícius, fala aí, os momentos de alegria e tristeza. Ah, verdade, cara. Ó, exemplificar, momento de alegria e tristeza. Alegria. Vamos lá. Alegria. Achei cinquentão. Tristeza. Ô, voti, cara, perdi cinquentão. Tá vendo? Ah, mas o primeiro você não falou voti. Ai, mesmo. Burro do caramba. Quando tem alegria, não tem voti, é só na tristeza. Não tem voti. Voti, velho, não faz isso, não. Voti, mano. Então, usou a palavra voti, é triste, hein? Voti, cara. Lê a pauta, animal. Não. Burro do caramba. Voti, não corta isso, não. Deixa aí. Voti, corta. Voti, Otávio, corta assim. Voti, não vou cortar, não. Momento de alegria. Momento de alegria. Voti, galera. Achei cinquentão. Tristeza. Voti, perdi o meu cinquentão. Aí, agora sim. Agora, se eu sou voti. Eu sei ler, galera. Mano, porque senão as pessoas iam achar que voti só pode se usar quando tá triste. Ah, não. Tem espanto também, né? É, tem espanto. Tem a... Você tá andando na rua. Lá vem. Olha. Olha a família brasileira. De novo passando à frente no restaurante japonês. Mas você tá na fonte, velho. E na época, ó, mais um exemplo aí de voti. Esse exemplo eu vou ter que cortar ou pra deixar? Não, esse tá bomzinho, esse tá bomzinho. Ó, o Gustavo sabe aí, moleque, a gente jogava videogame, pá. E quando eu vinha um, como era tudo o controle, aquele monte de fio na sala e fio pra tudo quanto era de energia. E vinha um e chutava o fio. E aí desligava a televisão. Voti. O videogame na hora, mas na hora, no ato. A televisão, o videogame ia desligando, o voti já ia saindo da boca, né? O voti aí já saía junto com os murrão, com as bicudas, dependendo do quem fosse. Só se fosse pai e mãe, você falava, ah, voti, pai. Mas se fosse um irmão, um vizinho, alguma coisa, já... Voti, velho, você tá atirando? Pláu! Já chamava, já. Cara, minha mãe tinha umas dessas também. Minha mãe falava assim, você tava assistindo o programa de esporte. Eu chegava pra almoçar, onze e pouquinho, pá. Colocava no esporte, ela vinha e por esporte mudava o canal. Era o esporte dela. E ia pra cozinha. Eu falava, voti, mãe, mas eu tô assistindo. E é isso aí. E se você falava, ih, fi, dava merda, né? Voti, essa aí é automática, né? É, eu acho que tem o voti velho, né? Que é o que é mais usado. E eu creio que o segundo mais usado é o voti mãe, né? Voti mãe. Voti mãe. Eu usei muito isso aí. Voti mãe, não faz isso não. Ô mãe, deixa eu lá fora lá brincar com o menino. Não, voti mãe. O que que tem, mãe? Isso aconteceu bastante comigo. É, bem assim mesmo. Quando minha mãe abria só um pedaço do portão pra mim passar, que ela ia dar aquela sargada, e aí ela pegava e falava, vai, entra. Eu falava, voti mãe, abre mais o portão. E ela deixava a mãe lá fechada. Vai que eu não vou fazer nada. Eu falava, voti mãe, vai sim. E aí tinha que passar no flecha, né? Só no raio. Mas junto com o raio vinha o trovão atrás na lomba, né? Não, não. Sai pulando. Aí, não, mãe, voti velho. Aí você falava, voti velho, parece que ela ia ficar mais brava ainda. E ela para no portão, abre ele. Só um pouquinho. Só um pedaço. Um pouquinho só, que com certeza não vai dar pra você passar. Correndo. E você sabe que quando a mãe tá brava, ela te grita pelo nome sem mexer a boca. O dente fica grudado no outro. Vim, 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 vim. Vai chamar de novo. Ai, caramba. Ó, mas esse é um assunto pra outra pauta, hein? Outro votecast. Rapaz, só eu vou falar então que você vai apanhar, vem. Pode começar, Gustavo. Tu quer? A gente tá ouvindo essas histórias, meu filho. Voti, mas é a verdade, velho. Shouganai. Ó, usando o japonês aqui. Shouganai Janai. É a vida. É a vida. E como que seria? Como que seria o Voti? Cara, Shouganai é o Voti aqui, cara. É. Shouganai? Voti aqui. Cara, japonês, quando ele tá impressionado com alguma coisa, ele não fala. Ele meio que murmura uma palavra assim, ó. Ô! Voti, que massa, velho. Que da hora. Eles olham assim, ô! Mágele. Cara, isso aí já tá vindo uma cena na minha cabeça desse best japonês. Cara, que... Na frente do restaurante. Olha, eu não teria maturidade pra morar no Japão se eu ouvisse esse negócio aí. Não tem como, cara. Não, não tem como, velho. Você tá na risada? A gente se acostumou, né? Ah, mas eu rio. Eu dou risada ainda. A hora que ele fala o eu, eu já... Cara, engraçado, velho. Eu já começo a imitar o cara, o cara fica sem entender. Eu falo, não, não, nada. Esquece. Você é Voti, cara? Eu não acho. É, Voti, tá tranquilo. Mas como você vai zoar o cara se ele tiver com a espada japonesa na mão, irmão? O cara pode fazer o que quiser, você não vai fazer nada. Não vai dar nem risada. Nem, se você falar o Voti, ele te corta no meio, velho. Ai, cara, se você soubesse como o japonês é frouxo aqui, vai tentar falar. Mas por que que é frouxo? Sério, os japoneses que vocês têm na cabeça aí, que é aquele samurai, que é aquele cara que bota medo. Mano, você chega aqui, você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso. Você vai... Ó, uma vez eu trabalhei numa loja de roupa, eu trabalhei numa loja de roupa aqui. Eu fiquei na área ali, tipo, e o cara chegou assim, onde tem a área feminina? Falei, ali, né? Aí ele falou, eu fui lá com ele, tá, esse aqui. Ele falou, essa jaqueta aqui, eu posso comprar? Eu falei, como assim, velho? Como assim você quer comprar? Ele falou, não, eu posso vestir isso aqui? Eu falei, não, mas é feminino. Ele, não, mas eu gostei desse modelo. Eu falei, vai pra puta que pariu. Hum, meu Deus. Será que é o que eu vi? Ai, que tudo. Ai, a hora que ele pegou, falou isso assim, eu falei, uuuh! Que é o vote em japonês, né? Em japonês. Exatamente, você traduziu, né? Ai, você que está nos ouvindo agora aí, ó, o vote em japonês. Uuuh! Não. Minha mãe, por exemplo, é chamada tia Uuuh! Uuuh! Muito massa aí, cara. Bom, hein, gostei do vote japonês. Legal. Será que esse japonês que o Gustavo vendeu a jaqueta é o mesmo japonês que o Denis viu e falou, vote é aí? Ah, no restaurante? É, no restaurante? Ah, foi no restaurante. Acho que ele estava turistando. Ah, não, não. Era essa curva aí, hein? Aqui era. Ele comprou essa jaquetinha exatamente pra ir pra ir. É, lá, né? E aqui os caras é bruto no sistema aqui, hein? Mas o cara estava com a mulher dele e tudo, tipo, mas só que eles gostam de usar uma feminina, cara. Porque eles são magros. Magro, tipo, ao extremo, assim, que cabe. Uai, como é que pode, né, velho? Mano, a mão deles é mais delicada do que a mão da minha ex-namorada, velho. Sério mesmo? É. É, porque a sua ex-namorada te batia com força, né? Peda de pau essas coisas. A mão dela é grossa. Ah, foi desnecessário isso, velho. Só não gostei disso, não. Ah, é. Já falei, já tá com a forma mal aqui no programa. Desculpa, desculpa. É o primeiro, cara. Eu falei no impulso, foi mal. Poxa vida. Não era bem assim. Era um sem algo bater, porque eu obedeci antes. Ah, sim. Bom, é isso aí, né? Então a gente... Nós terminamos por aqui. Esse foi o nosso primeiro Votecast. Esse foi o nosso primeiro conteúdo. E nós agradecemos e te pedimos desculpas. Se vocês quiserem rir também, foi legal. E não me deixar no vácuo, valeu. Aí, ó. Tá vendo como que a participação foi muito melhor. Com certeza. Mas enfim, você que nos ouviu e você que tem alguma história, você que é nativo dessa cidadezinha de Ata City e quer compartilhar com a gente a sua história do Vote, mande também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter ou também pelo nosso e-mail. Qual o e-mail, Otávio? Blá, 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 arroba votecast.com.br É isso aí. Blá, 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 arroba votecast.com.br Beleza? E também os nossos episódios são lançados semanalmente nos principais agregadores do Android, Google Podcast, iTunes, Spotify e também pelo nosso site www.votecast.com.br. É isso aí, galera. E pra finalizar, cada convidado aqui vai falar a sua frase e usar essa palavrinha ou vote tão usada aqui na Satuba e a minha vai ser vote. Não consegui fazer porcaria nenhuma. A minha é vote. O nosso podcast tá no ar. Tá bom. Isso, beleza. Desculpa, desculpa, vote, desculpa. A minha frase vai ser, vote, véio. Eu encontrei o Vinícius no trampo dele e conversei com ele o tempo inteiro chamando de Rodrigo. Isso foi um vote véio mesmo, cara. Então, pra finalizar aqui, ó. Matos, pelo bumbum? Votecast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link porque está no ar o Votecast. O meu nome é Vinícius Coelho e estaremos aqui toda semana sempre com um conteúdo bacana para você, meu querido ouvinte. E juntamente comigo, meu querido amigo, o grande parceirácio, Otávio Augusto. Tudo bem, Otávio? E aí, pessoal, beleza? Pô, tá. É só isso, né? Pô. Ô, 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 Gustavo. Eu vou falar mais o quê? Ah, mano, vai. Mete pau assim mesmo, vai. Apresentação foi essa. Apresentação tosca, né? Apresenta outras pessoas agora. Rapaz do céu. Ué. Eu não vou falar o quê? 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 Eu não vou falar o quê?